A gente vai ter fracassos na vida, gente. Nós vamos ter muitas perdas, muitos fracassos, até chegar ao sucesso. Se a gente persistir nesse movimento, ah, eu quero tal coisa, eu quero seguir nesse caminho, vai ter vários insucessos antes de chegar no sucesso. Isso é algo natural e faz parte do aprendizado, mas também temos aí o fundo sistêmico de tudo isso, que é honrar as perdas que existem na nossa família ou honrar algo que existiu na nossa família. Então, nós fazemos, sim, muitos movimentos de perda por compensação a algo que aconteceu no nosso sistema familiar. Então, a gente nunca sabe o que a gente está honrando, o que a gente está colocando em ordem, o que a gente está movimentando na nossa vida, até ter essa consciência, até perceber, até isso vir à tona, de fato. E isso vem à tona através da constelação, muitas vezes. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto